Mas mais que talentoso, mas mais que talentoso, mas mais que talentoso, dos talentos, eu! Boa tarde, boa tarde, João Maria, boa tarde, eu tive um problema, eu ia cantar hoje, só com a atentiva, os problemas, e, 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 não sei se vou conseguir cantar, mas, Deus, há pressa, desculpa, mas posso? Posso? Posso, Deus, posso, Deus, posso, Deus, canta agora, para os homens, canta! E esta música é de cá, todas as mães... Mãe querida, mãe querida, o melhor que eu sei, que eu sei, não há outra mão, minha vida, e, não é, que eu sei, não há outra mão, minha vida, eu, perai desculpa, de foi um bocado no outro, e, na verdade, não podemos? E depois, cantar uma música e que lixo, de uma música em inglês, depois, percebes em inglês... E também, você diz, não há pressa... José José, eu quero do meu português, que tem banho, que tem banho, que tem banho! Amém, amém, amém Amém